As inscrições para o processo seletivo abriram dia 29 de agosto e seguem até o dia 29 de setembro. O diretor-geral do IFPR, Campos Coronel Vivida, Paulo Fortes, explica como funciona inscrição e isenção da taxa. E para isso tem prazo. Sendo que até 12 de setembro os candidatos têm a oportunidade de solicitar isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 50. Então, óbvio, o candidato tem que provar algumas situações referentes à renda e etc. para fazer essa solicitação. O processo seletivo é para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Estão aptos a prestar a prova estudantes que estejam no nono ano do ensino médio, que obviamente obtêm a aprovação ao final do ano de 2022, e também aqueles que já concluíram o ensino fundamental. Então, nós temos diversos casos de estudantes que não conseguiram ingresso no ano em que começariam o ensino médio e que prestaram a prova no decorrer desse ano e retornaram para a primeira série, né, para concluir os estudos do ensino médio no nosso Instituto Federal. Em todo o Paraná são oferecidas 3.791 vagas em cursos técnicos do nível médio e 2.744 vagas em cursos de graduação, que somam 6.535 vagas disponíveis para o próximo ano. Coronel Vivida possui 80 vagas disponíveis. Nós temos dois cursos, né, são cursos técnicos integrados ao ensino médio, então os estudantes quando concluem eles obtêm duas certificações, né, do curso técnico e do ensino médio, para depois, caso queiram, né, prosseguir com os estudos no nível superior. São os cursos técnicos em administração e cooperativismo. Cada um deles oferta 40 vagas. Inscrições online. Informações no site coronelvivida.ifpr.edu.br e nas mídias sociais do Instituto. E a gente sempre faz questão de convocar, de convidar, né, o pessoal de Pato Branco, por exemplo, né, a distância é pequena, né, até o IFPR Coronel Vivida, por conta de que agora, aqui em Pato Branco, a não ser na rede estadual, nós não temos mais uma instituição federal que oferta, né, curso técnico de nível médio. Tendo em vista que a UTFPR deixou de fazer essa oferta, né, então, em nível federal, a oferta desse tipo de curso, ela está restrita aos institutos federais. E temos aqui coronelvivida muito próxima, né, de Pato Branco. O Instituto Federal do Paraná está presente no Sudoeste há mais de 10 anos. Somos uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, né, pela qualidade, pela excelência do trabalho desenvolvido. Temos uma condição de trabalho que eu, como professor, gostaria que fosse, né, estendida a todos os meus colegas de qualquer nível, né, seja o municipal, o estadual, que é a dedicação exclusiva. Então, os docentes, né, do Instituto Federal, eles só ministram aulas no próprio Instituto Federal. Isso, né, é uma questão legal, inclusive. E, por conta disso, nós podemos nos dedicar de forma, né, muito intensa à formação dos nossos jovens, né. Então, é uma condição muito boa, tanto para nós, enquanto trabalhadores da educação, quanto também para, né, os estudantes, né, que ingressam no IFPR. E aí